Oi, tudo bem? Como assim? Terminar comigo? É sério? Eu vou deixar você ir, vai lá, seja feliz Pra mim tá tudo bem, tranquilo, mas já te aviso Só não deixa eu ficar bebo, senão eu te ligo Esqueço da hora que cê terminou comigo Não deixa eu ficar bebo, senão eu te ligo Um beba do solteiro com saudade é um perigo Só não deixa eu ficar bebo, senão eu te ligo Esqueço da hora que cê terminou comigo Não deixa eu ficar bebo, senão eu te ligo Um beba do solteiro com saudade é um perigo E esse é o meu aviso Oi, tudo bem? Como assim? Terminar comigo? É sério? Eu vou deixar você ir, vai lá, seja feliz Pra mim tá tudo bem, tranquilo, mas já te aviso Só não deixa eu ficar bebo, senão eu te ligo Esqueço da hora que cê terminou comigo Não deixa eu ficar bebo, senão eu te ligo Um beba do solteiro com saudade é um perigo Só não deixa eu ficar bebo, senão eu te ligo Esqueço da hora que cê terminou comigo Não deixa eu ficar bebo, senão eu te ligo Um beba do solteiro com saudade é um perigo Só não deixa eu ficar bebo, senão eu te ligo Esqueço da hora que cê terminou comigo Não deixa eu ficar bebo, senão eu te ligo Um beba do solteiro com saudade é um perigo Esse é o meu aviso